Por que? Como deu? Mas como é que você foi cair teus carros aí, ué? Hoje eu acordei pra beber Pra beber Hoje eu acordei Pra beber e tal, meu Deus Pra beber e tal, meu Deus Hoje eu acordei pra cuidar Pra cuidar Hoje eu acordei Pra mamar, meu bem Vai, filhão! Lasta! Vou beber pra esquecer Muito problema Bebe, negão Vou beber pra esquecer Minha dívida Bebe, negão Vou beber pra esquecer Minhas angústias Bebe, negão Vou beber Cojo queira Alegria, meu Deus E aí, rapaz Vai aí, meu jovem Beleza? Fala aí Vai que eu tô te vendo É nóis, parceiro Tchau